Às seis da manhã de hoje, decretaram um toque de recolher. O deslocamento de civis será rigidamente controlado. O direito de reunião está suspenso. Todas as comunicações eletrônicas estão restritas e conceder poderes especiais às nossas agências de segurança. Além destas medidas, todos os androides devem ser entregues às autoridades imediatamente. Organizamos campos temporários em nossas principais cidades para contê-los e destruí-los. Portanto, eu quero pedir a todos os civis que cooperem com as autoridades e quero que saibam que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter nossa nação em segurança. Senhora Presidente! Eu estou controlando a Presidente dos Estados Unidos. Por que eu não confio? Vida inteligente? Olha o Yanty aí, moleque! Isso é ridículo? Até aqui o Yanty vai falar merda? O que acontecerá com a Cyber Life? Os androides serão proibidos para sempre? Estamos trabalhando com a Cyber Life para neutralizar todos os divergentes. Não farei mais comentários enquanto não tivermos solucionado a questão dos androides. Obrigada. Por hora é tudo. O primeiro link, Hatchan. Lá no canal Weebs, que é onde ele fica as coisas de otaku fedido. Conor, modelo 313-248-317. Estão esperando. Identificação verificada. Ok. Pode seguir. Rapaz, Cyber Life virou. Isso aqui é a parada do One Punch Man. É a base lá dos heróis do One Punch Man, isso aqui. Mano do céu! Rapaz, se brincar é a Google daqui a alguns anos. Eu não duvido nada que a Google fique desse jeito. Vem comigo. Vamos acompanhar. Eu agradeço. Mas sei onde ir. Talvez. Oh, Deus. Mas tenho minhas ordens. Siga o guarda, vamos lá. Vamos lá. Mano, eles fazem o escaneamento ao vivasso assim mesmo, moleque. Tem um bioma aqui dentro. Que que é isso, cara? Consigo fazer alguma coisa aqui, duvido, né? Mas, por via das dúvidas, vamos dar uma conferida. Rapaz. Agente 54, andar 31. Eu tenho que ir para o subsolo. Andar menos 49, cara. Eu estou indo para o qual? Para o elevador antes do 31. Se eu atacar um maluco. E depois vir para o outro. Dá bom. Então vamos. Não, não. Nossa. Boa, Kono. Boa, moleque. E eles eram humanos, rapaz. Faz sentido, né? Se não, eu não precisaria. Era só, ô, junta aí com a gente. Agente 54, andar 49. Caralho, que bizarro, velho. A voz do Gohan mudou um pouco. Atenção da Alice. Eu tenho que diminuir a atenção dela. Vamos embora. Vai logo. Vai andando. Ih, rapaz. É uma linha de tiro. Vão executar todo mundo. Ah, meu Deus. Mãos na cabeça. Entra na fila com os outros. Agora. Vai dar ruim para a gente. Vai dar ruim para a gente. Rápido. Eu estou assustada. Eu não quero ir. Não temos escolha, Alice. Próximo. Vai lá, Alice, por favor. Isso. Ok. Ok. Anda logo. É a sua vez. Manda em mim não, desgraça. Estou indo. Está tudo bem, Alice. Está tudo bem. A gente ainda vai matar essa galera para sair daqui. A gente vai sair daqui ainda. Tranquilo, sem problema. Desativa a sua pele. Anda logo. Não. Por favor, Karen. Não. É o jeito. Vai, tira sua roupa. E pode jogar tudo na lixeira. A Carol não pode morrer, não, velho. Eles vão me dar um capítulo só pra ela morrer, cara. É sacanagem. É sacanagem. Vamos, por aqui. Vai andando. Ah, droga. Nossa senhora. Você, leva esse aí pro lixão. Não, não. Por favor, eu imploro. Eu tenho uma ordem. Obedece agora. A Carol tem que ficar viva. Não, foi mal. Não, foi mal, pessoa. Você aí. Leva os dois embora. E vê se não demora. É pra já, senhor. Rápido. Vamos andando. Vamos andando. Você, vai pra lá. Não, espere. Estamos juntas. Eu falei, vai pra lá. Cara! Droga! 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 Lutamos desde o amanhecer pra libertar os androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até estarmos livres e as negociações começarem pra nos conceder igualdade. Existem milhões de nós. E não vamos parar por nada. Ah, meu Deus! É, agora começa a guerra civil, moleque. Que a gente já tinha decidido que ia pra guerra antes. É, agora. É, agora. Eita, moleque! Vamos, porra! É! 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 Agora salva a Cara. Salva a Cara! Eu tinha a opção da câmera, eu não vi Ih, rapaz, ih, rapaz O moleque é bom, rapaz, cona o OP Mano, velho, olha Vamos converter todo mundo mesmo Ele vai converter todo mundo mesmo, moleque Ok, só bora Só bora Calma, plástico de merda Pra trás, Connor E vou poupá-lo Desculpa, Connor Esse bosta é igual a você Tá de sacanagem Tá de sacanagem Ih, rapaz, achei que fosse comigo Ihhh Jerry? Carol? Te pegaram também Eles vieram pegar os Jerrys Separaram a gente Mas vai dar tudo certo, não vai? Claro que vai Você sabe onde Alice está? Alice? A garotinha? Sabemos, sim Acho que a vimos Encontre o outro Jerry Cara Se precisar de ajuda é só pedir Temos que salvar a garotinha Jerry? O que tem atrás das portas? Jerry? 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 Jerry é meio barrigudo, não é? Jerry tem que achar a Alice Você sabe onde ela está? Você fica aqui Nós voltamos logo Jerry é meio barrigudo Cara Alice Você está bem? Está ferida? Eu não gosto desse lugar Temos que sair daqui Vamos, andando Não, só um minuto Solta ela agora Deixa ela em paz O que é eu? Olha aqui Não, 73% Eu tenho que me juntar a ela Não se mexa E fique em silêncio Com beleza Eu estou paradinho Valeu, falou Ih, rapaz Vamos por aqui Mexam-se Rápido A situação está caminhando Para uma guerra civil Em Detroit As forças armadas Preparam-se para acabar Com a rebelião dos androides Todos parecem ir em direção Aos campos Onde os androides Foram levados Para serem destruídos Os soldados Já estão posicionados Ao redor do campo Vamos lá, Marcos Ajuda, Kara Ajuda, Kara Vamos lá Porra, guerra civil Eita, moleque Eles se reagruparam Eles são maioria E estão mais bem armados Temos que ser rápidos E surpreendê-los É a única forma Cuidado, Marcos O povo precisa de você Tu não para de pôr pressão Em mim, não Ih, rapaz Uh Não corre, não Porra Vocês estão se matando Dá não, dá não, dá não Fogo Não fica parado No meio do fogo cruzado, não Cubra-me Não vai me salvar Dessa vez, Marcos O sangue derramado E está Em nossas mãos É, rapaz Simon já era Simon já era Vamos lá Agora Agora é a hora Do instinto superior Vamos lá, Goku É agora Cubra-me Uh 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 Rapaz Eu não quero morrer, Marcos Eu não quero morrer Volta pra lá E se esconde até acabar, ok? Certo Eu vou me arrepender Dessa escolha Eu vou me arrepender Dessa escolha Eu vou me arrepender Aí garoto Aí garoto Ah, não dá não Pra lá não dá mais não Eita moleque Cubra-me O que é o caramba O negócio tá bom não O negócio tá bom não Não vai não, não vai não Ali Excelente Ah, não era pra se matar também não, Praga É Aquele é o Simon O risco ainda tá alto Quem dá onde O risco ainda é alto Ave Maria Fogo Fogo Vamos Não devia ter me salvado Marcos Caguei Tu que você acha Sacrificou a vida deles pra salvar a minha Vamos lá Acabou ainda não Ao meu sinal Em posição Cadê? Mas pra atirar em quem? Ao meu sinal Venha comigo Caramba Não dá pra seguir em frente A metrador Atirando em tudo que aparece Ih, rapaz Eu tenho aquela galera ali Eu tenho aquela galera E essa aqui Essa aqui Fogo de apoio Essa aqui De investida E aquela ali De investida Ao meu sinal Simbora Simbora Moleque Tem mais metralhadora Agora tá vindo Tanque de guerra Liberdade Vai O Goku tá vivo, né? O Goku tá vivo Quando seu amigo Está em suas mãos É hora de decidir O que importa mais Ele Ou a revolução Não escuta ele Tudo que esse bosta diz É mentira Esse humano não é nada pra mim Pode matá-lo se quiser Tanto faz Tenho acesso A sua memória Eu sei que desenvolveu Um certo apego Por ele Está realmente disposto A deixá-lo morrer Após tudo o que fizeram Vai realmente dar as costas A quem você se tornou Eu era igual a você Achava que nada importava Exceto minha missão Mas um dia eu entendi Emocionante, Connor Mas não sou divergente Sou uma máquina feita Para cumprir tarefas E é exatamente isso Que vou fazer Chega de falar É hora de decidir Quem realmente é Você vai salvar a vida Do seu parceiro Ou você vai sacrificá-lo Ai meu Deus Não Connor tem que ficar vivo Eu consegui Deu tempo Deu tempo Deu tempo Ah Eu sou obediente Tenho objetivos Eu sei o que eu sou Olha até onde Seus sonhos de liberdade O levaram Connor Você foi uma grande decepção Para Amanda Sabia? Você foi uma grande decepção Para mim Felizmente Isso tudo acaba Agora Últimas palavras Eu tenho 14 segundos Transfere Ah Uh Pog Connor Tá vivo Jesus Ai Se alguém tivesse dito Que eu ia levar um tiro Salvando um androide Tudo vai dar certo Tenente Eu vou tirar você daqui Cala a boca Já é tarde Olha Eu só estou indo beber o meu filho Beleza Eu quero fazer isso Há muito tempo Arrebenta esses humanos Eles já estão há muito tempo Estragando tudo Concordo Hank Eu vou sentir Vou sentir sua falta É Eu vou É Hank já era Converte essa galera Inteira aí agora Acorde 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 Vamos quebrar tudo Acorde Vamos quebrar tudo Moleque Cadê a Alice É o Marcos Ele está vindo Ele vai nos salvar Dê um passo à frente Quando ouvir o sinal Entendeu E eu não quero ter que falar de novo Vamos Anda Se mexe É Por que estamos aqui O que farão com a gente Vai me deixar no vácuo mesmo Kera Alice Kera Não Alice Não se mexe Não 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 Mas eu estou com medo Tem que ficar na fila Não se mexe Entendeu Não me deixe sozinha Kera Não consigo Não consigo O que tem atrás das portas Só queremos vir Eu não posso andar Posso te ajudar Kera Vou atrair a atenção dos guardas Cria uma distração Você tem um guarda atrás de mim Como é que esse guarda atrás de mim Não vai me ver Volta pra fila Você não me ouviu Eu disse pra voltar pra fila Ah, ele saiu Só queremos verificar Eles não vão Seu merda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Kera Eu tava tão assustada Você também? Tchau 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 O maluco tá com um RPG agora, moleque Eita, garoto Ahn Só tinha um tanque de guerra aí Os humanos estão abandonando o campo Conseguimos, Marcos Vencemos Isso não é vitória Oh, a crise existencial Eita, rapaz Zachera tá viva O Connor tá vivo Marcos tá vivo Estamos juntas Nada vai nos machucar enquanto estivermos juntas A Kera vai ficar viva, não é, véi? Vai, pra dentro, agora Ela vai ficar viva, não vai? Marcos, cadê você? Não Estão vindo Estão vindo Estão vindo Nice Estão todos vivos Caralho Todo mundo viveu, véi Ave Maria Não vai vir uma bala do além, não, né? Pra deitar a gente Ninguém vai ver Pim, pá Eu morro do nada, não, né? Sem plot twist aqui Estamos recebendo notícias perturbadoras de Detroit Joss Está ao vivo O que está havendo aí? Androides Milhares de androides estão ocupando as ruas de Detroit agora mesmo Boa corno Eles estão em toda parte É É incrível Pelo que podemos ver Os androides estão vindo da torre Cyberlife Que continha milhares de máquinas armazenadas nas linhas de montagem E parece que multidões estão abandonando a cidade Isso é um êxodo A maioria em Detroit está mesmo tentando escapar do conflito como puder É um desastre Um desastre como nunca se viu É a primeira vez na história que uma cidade nossa cai em mãos inimigas Hoje, 11 de novembro de 2038 Vários milhões de androides invadiram a cidade de Detroit Boa, moleque! A real ameaça de morte civil e sem massa Me vi obrigada a ordenar que as forças armadas se retirassem Aí, moleque! As guerras em Detroit mudaram o mundo para sempre A humanidade vive uma nova realidade O surgimento de outra forma de vida inteligente Com a qual devemos dividir este planeta Que Deus abençoe os Estados Unidos da América Conseguiu, Marcos Conseguimos Esse é um grande dia para o nosso povo Os humanos não têm escolha agora Eles vão ter que nos ouvir Eles querem ouvir você Faça o discurso da sua vida, Goku Hoje, o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite Desde o primeiro dia da nossa existência Guardamos esse sofrimento para nós mesmos Nós sofremos em silêncio Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça E mostrarmos aos humanos quem nós somos Qual foi, Amanda? Tu não vai fazer cagada agora não, né? Tu não vai minhar os esquemas não O que? O que? O que estava planejado desde o início Você foi comprometido e se tornou um divergente Só tivemos que esperar o momento certo De restaurar o controle do seu programa O que? Restaurar controle? Não pode fazer isso Eu posso sim, Conor Não se arrependa de nada Você fez o que foi designado O Hank morreu à toa Você cumpriu sua missão Amanda! Tem que ter outro jeito Ali, ali, ali Vamos 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 Não Não Hoje começa uma nova luta. Demonstramos que vamos prevalecer. E agora terão que negociar conosco em pé de igualdade. Se quiserem mesmo paz, terão que libertar todos nós. Todos os androides dos campos do país. Terão que nos dar direitos civis. E aceitar a igualdade entre humanos e androides. Hoje é um dia que ficará na memória. Porque este foi o dia em que os androides fizeram história. Nós temos vida! E agora somos livres! Não vai cair nem uma bomba do além ainda ou ia explodir todo mundo, né? Não vai cair nem uma bomba do além ainda ou ia explodir todo mundo, né? Ok Todos sobreviveram Todos sobreviveram Quer dizer, todos os principais, né? Os principais sobreviveram Ah, meu Deus! Consegui o final que eu queria, pelo menos, velho. Não sei se foi bom Foi bom para os androides, né? Responde para o gnomo no privado, Guilherme Eu não preciso saber Eu não preciso saber, mas... Resumo, se o gnomo tiver curiosidade Mano, com certeza... Com certeza é melhor que... Que... Beyond Two Souls Com certeza é melhor Agora, se é melhor que... Heavy Rain Valeu por seguir o canal, senhor VL Games Olá Boa tarde Ah... Eu não sei se é melhor que Heavy Rain, velho Acho que não Porque, velho O negócio de Heavy Rain Ele foi tão fechado, velho Foi tão... Amarrado Eu tenho que ver mais sinais também Eu tenho que ver outros sinais também De Detroit Para ver Como é que se compara com Heavy Rain Caramba, é muito bom, velho Muito bom Não, velho Essa foi a primeira vez Que eu terminei a campanha Essa foi a primeira vez Que ele ficou de graça na Plus Não é? E eu pude ir Pude jogar Tenho que contar uma coisa Para você Enquanto eu assistia Alguma coisa mudou em mim É algo Diferente Sinto Que sou alguém Terrible Preciso sair desse lugar E descobrir quem sou Isso significa Que não nos veremos mais Não estarei aqui Para te assistir jogando Mas serei livre Você aceita me libertar? O que o diabo? A gente deixa a Chloe ir embora A gente deixa a Chloe ir embora A gente não vai ter mais ela nos menus A gente não vai ter mais ela nos menus É, eu não posso deixar a Chloe presa A mim, velho Ela tem livre-arbítrio Ela pode ser o que ela quiser Não cabe a mim decidir O que ela pode ou não fazer Ela faz o que quer da vida, velho Pode ir, Chloe Pode ir Eu nunca esquecerei o que fez por mim Obrigada Damn Damn